Eu só digo... Quebra esse filhinho aí, vem aqui. Qual é o intuito? Eu vou falar que vai me ajudar, meu mano. Galera, você que tá inscrito no meu canal, já vai se inscrevendo, meu querido, minha querida, se inscreve no meu parceiro primo no vídeo aí, meu parceiro Imbu. Não, 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 não. Eu não sou o câmera. Não, eu gravo esse vídeo logo pra mim. Pra mim passar o rodo ali, irmão. Eu queria passar o rodo. Passar o rodo, ninguém. Sei não, eu tenho a sua... Ele quer ir pra esse rodo em seu tal. Joga, é o seguinte. Não fala muito palavrão no meu vídeo, não, por favor. Por quê? Hã? Que palavrão foi? Eu só tô lhe pedindo, eu não tô dizendo o que você fez, tá ligado? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Falou o quê? Oxi. Falou o quê? Querendo dar a rodo. Que porra, tipo... Falou o quê, meu? É o seguinte, é o seguinte. Aí chegou uma menina novada na casa. Novada, assim que tudo sai pra conhecer a casa. O que foi? Uma galeguinha. Mano, ela é top. Já viu ela, já? Uma galeguinha. Não é top não, né? Mas bicho tá fera. Nada pra esse homem presta, nada. Gente, aquele é primo fixe, entendeu? Não é desfazendo. É pra nós dois. É, pra nós dois que gosta do trem. Então vai dar. Vai dar pra você chegar junto dela. Vai dar, mano. Pra você, não precisa desenrolar. O Imbu tá... Tem coisa. Oi? Tem coisa. O Imbu... Ó, quando é Imbu. Tô duro. E o primeiro vídeo, sei lá, arrumar uma mulher pra gente, num dia não tem doze pau. Não. Oxi. Que porra. É. Tudo isso, tu pode falar a palavra, né? O primeiro falar a palavra. Não, não tô falando a palavra não assim, não. Tô falando muito palavra, né? A galera entendeu? Eu falei, tá. Tá. Eu só tô ouvindo aqui, ó. Tudo bem, né? Só tô aqui, ó. Só tô aqui, ó. A Rayara chamou o Diogo, ele tá indo pro banheiro. Eu tô um... Eu não lembro se ele quando vai ir pro banheiro. Eu não vou entrar, né, velho? Quem é? O cachorro, Rodrigo? Ah, o cachorro é irmão dele. Que cachorro? O Vitor que eu gravou. 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 Tá ligado, mano? Ah, fechou. Tá todo organizado aqui, entendeu? Vai fechar a banheira? Você chamou o Diogo, Fred? Não. Eu vim aqui falar a ideia com ela. Eu não sabia que eu ia já a minha minha amiga. Que porra foi? Que isso? A ideia que eu tive. Daqui a pouco vocês vão ver a arquitetura que nós vai arquitetuar aqui. A ideia do vídeo? Só tem que fechar aqui. Tá ligando. Entra aí pra algum lugar, vai. Especial. Vai fazer a unha. Vai fazer a unha. Ah, vai fazer a unha. Não, ué. Ele pode ajudar a sua unha, Diogo. É isso aí. Eu vou ver. Ele é manicure. Eu sou o homem dele. Diogo, é... Entra bem que o Vitor falou que ele veio, viu? Que ele fez. Dá pra ver a unha, mano. É pra tirar da água. Diogo, Diogo, ué. Tem que ver pra ver se não tem alguma coisa. Olha, daqui a 5 minutos eu vou estar aqui, viu? Espera aí. Diogo, ué. Vamos lá. Pá, pá. Vamos chegar na noite pra dar aquele que dá pra mim. É, não... Não, assim... Não, não, não. Não, não, não. Olha aí, galera. 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 Não é assim não, porra. Ô, por favor, silêncio aí, tio. Não, não. Não, não, não. Não é assim não, Zé, velho. É doida? É. É aquela daquele que é? É. Vai sair. Vai sair. Ele tava mentindo. Tá. Tá mentindo. Ó, o Imbú chamou... Ó, o Brimby. Vem cá, vem cá agora. Vem cá, vem cá agora, vem cá. Vem cá agora, vem cá. Mano, deixa mais certo. Não parou. Se eu fosse... É, o Brimby tá que nem é menina aí. Não viu? Tu não viu o que eu fiz? Agora eu já sabe que tu tá afim, é só tu chegar lá, né? Ela já sabe que tu... Zé Ruela, dá a língua. Bora lá, Imbú. Não, se eu fosse um mole, eu não queria mais. Nem conhecer. Nem conhecer. Nem conhecer. Não, eu também não queria mais. É a situação. Aí eu fiquei... Vai, represento. Vou tentar aqui trocar... Posso tentar aqui, mano? Porra! Tem que fazer isso tudo pra trocar uma ideia, conversar com a menina. Ele... Deixa ela... Posso ter... Diogo, tá nervoso. Ele tá frio. É, mano. Tá nervoso. Foi você que ele nervoso. Deixou nervoso. E fica assim, o Imbú falou que ia me ajudar a trocar ideia contigo, tá ligado? Aí o primo visto, tomou a frente e já chegou aqui... Olha, ela ajeitando, tá ligado? Isso! Tem o sotaque do Nordeste, todo mundo é? Sou, todinha. 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 Novo casal da Mansão Maromba aí. Diogo, velho. Qual lugar do senhor? Primeiramente, uma pergunta... Eu sou de Lava da Mangabeira, mas eu moro em Juazeiro do Norte. Terra do Padrinho e Patrício. Nos meus vídeos, eu só falo Padrinho e Patrício. É, Padrinho e Patrício mesmo. Eu só falo isso. 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 Valeu, meu padre, Padrinho. Só é desse jeito. Mas pergunta... Então, o Murcio, você me pergunta o quê quando chegou a mulher na casa? Se é solteira. Ah, eu sou. Solteira? Se não tem aluno. Aparece qualquer loirinha e tu já me troca. É assim, faz assim. Troca como assim, troca. Não, calma. Ah, vocês conseguem montar nesse cenário aí, mas... Já atrapalhou... Hã? Não! Já foi até no vídeo aqui, novo casal da Mansão Maromba. Já até comentei, novo casal, se der certo, Deus abençoar. Calma, 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 calma. Vai, vai, vai. Ei, eu fosse mulher não queria um som desse, não? Queria nada. Por quê, pô? Qual é teu preconceito comigo? Não, não é precon... Mano... Pô, vocês têm que trocar uma ideia como é que chega numa menina, pô. Não, pô, dá uma ideia. Vai, vai. Vai, Ju. Não, você vai dar sua primeira, eu dou a minha segunda. Fechou? Faça o que eu mando pra você aí. Vai, vai, vai. Meu sorriso é muito bom. Não se não, Vanessa. Vai. Espera, Felipe. Vai, vai. Relaxa. Vai, respira. Relaxa. Solta, vai. Respira, 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 vai. Filho está no Maranhão, trabalhando com o Juquira. Toma, mano. Toma, mano. Comparação da besta fera, viu? Faz isso aí, se não... Já tá com quatro minutos essa desgraça pra me acabar logo que eu raro. Trabalho com o Calvão. Senta lá e ensina um pouco como é. Não, não, vem nunca. Galera, se você gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou... Faz jeito, mas... Tu perder o papaizinho tá pra lascar, hein? Agora o papaizinho não perde, não. Vou continuar, galera. Galera, deixa o like. Oi? Senta lá e ensina o letrado como é, paizinho. Senta lá e ensina o letrado como é, paizinho. Vai lá, paizinho. Dá uma aula lá, paizinho. Que paizinho? É tu... Doido da peste. Vai tu... Mulher odeia quando joga outro homem pra cima dela. Não, mas... Acho que tu é nordestino mesmo. Eu sou do nordestino. Mas ele tá aparecendo, viu? É porque agora eu fico... O... É, filho, agora eu fico... Sabe? Aí já é lá da rabeira. Tem mal jeito de lé... 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 É, 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 é... É, é, é... Tá bonito, viu? Entendeu? Entendeu? Pode estar com bafo, mano. Oi? É... Pode estar com bafo. Não quero uma partilha. Ela é, não. Mano, eu tô de diferente. Fica, desgraça. Eu tô de diferente. Fica aí. Fica aí. É pra que eu tô em mentirão. Brincado, mano. Não. Tu não foi no Maranhão? Não. Queria parar de ir no Maranhão comigo? Conhecer as praias de lá? Vamos conhecer as praias de lá. É, né, cara? A sogra é a sogra. Vixe! 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 Ai, mano, deixa tá agarradinho. Dá a mão. Agarradinho da peste. Cadê o Diogo? Cadê o Diogo? A morte tá, rapaz. A morte tá, que não passa pela aqui. Passou um coice no pé do rio do pai, assim, pelo caí. Você tá zoando, mano? Olha a morte. Brincadeira, mano. Ei! Ei, putaria! Vai, filho. Fala o gosto dela, que ela é bonita e simpática. É, o gosto dela, mano. Bonita e simpática, legal, né? Uma pessoa atraente, a energia máxima, entendeu? Você tá dando até choque, hein? Hã? Ficou. Dá até choque, entendeu? Dá choque. Tá se tremendo ainda? Não, agora eu tô relaxado. Agora tá relaxado. Ela tá um pouco fria ainda, ela tá um pouco fria. A pressão baixou, porque ele tá perto de mim. Ô, eu vou botar a mãozinha aqui pra tu, bota aí, mano. Hã? 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 Ha? Hã? Hã, cê fala a Hawaii dos Jardim cabinet. Ela tem queplesse aqui rodem. É só te falar o que eu te falei, tu lembra? Aham, vamos lá. Olha, sabe essa música aqui? Sabe? Falei. 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 Meio de Pernambucano. Eu sou de Pernambucano, sou de Maranhão mesmo. Então, porque Pernambucano é diferente. Mas enfim, vai. Pernambucano. Pernambucano. Ela é burrinha. Ela é burrinha. Mas enfim, o que importa é amizade. É, o que importa é amizade. Você gostou dele? Gostei. Falei. 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 Posso olhar? Falei. Falei. É legal, é massa. É massa. É massa. É porque ele é um palhaço. Uhum. Eu gosto de si. Mas sim, qual foi a energia que você estuda dela? Energia. Ah, mano, eu queria provar, comendo uma bitocinha dela. Não. Não. Ó, papo reto, mano. A boca dela é muito linda. Entendeu? Não, vence embora. Oxe, calma aí, mano. Deixa eu conversar aí. Foi um prazer. Não. Goibu. Vocês é um novo casal, tem que dar suspense. Ela tem que fazer vontade de ver isso um dia. Um beijo na bochecha, galera. Não mata ninguém, mano. Tudo isso é meu beijo, porra. Vai acabar no Rodrigo Faro, botando beijo no pessoal lá. Fazer que nem o Pitbull. Qual é? Qual é o quê? Mano, muito obrigado. Deus lhe abençoe, viu? Não, não. Não. Não, ela tava brincando. Nada de beijo. Vem cá, cara. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Diga o que tu quer comigo. Moça, obrigado. Vai na hora do Jogo, que legou pista. Olha esse negócio que vem aí. Jogo, enfim, quem gostou já se inscreve. O que você falou aqui? Não, eu falei Jogo. Eu tô ouvindo direito. Eu tô ouvindo direito. Jogo. Calma aí, mano. Se gostou do vídeo. Vai lá. Galera, se você... Vai lá, vai lá. Calma aí, mano. A câmera tá daqui, velho, galera. Sai do meio. Galera, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. É isso daí, mano. Tamo junto.